Estamos de volta aí nessa nova fase do ano de 2020 do programa Na Mira. A gente quer trazer para você, telespectador, matérias especiais em que você possa acompanhar casos que muitas das vezes ficaram de lados aqui no estado do Amazonas. E detalhes sobre crimes também que aconteceram, tá certo, aqui no estado. Tudo isso para que você possa ter acesso ao melhor conteúdo e, claro, a melhor informação. E a gente começa hoje, nesta terça-feira, falando sobre um caso do cirurgião dentista César da Silva, Milton César da Silva, que vai ser julgado na próxima quarta-feira aqui em Manaus. Ele é suspeito da morte da ex-companheira dele, a perita Lorena Batista. Ela foi atingida com um tiro na cabeça durante uma discussão entre os dois. Um dos filhos do casal presenciou a cena. Mariana Rocha, aqui na tela do Na Mira. Nas fotos, a lembrança de uma mãe de três filhos, perita criminal, que perdeu a vida durante uma discussão com o ex-marido em julho de 2010. Lorena Batista, que tinha 37 anos, foi atingida com um tiro na cabeça. Ela teria ido à casa do ex-marido, o cirurgião dentista Milton César Freire da Silva, buscar as crianças. A perita foi informada de que ele teria falado mal dela para os filhos e, por esse motivo, os dois iniciaram uma discussão que terminou em morte. O filho, Pedro, que na época tinha 11 anos de idade, presenciou a morte da mãe. Pedro conta que, nesse momento, o pai estava muito agressivo, tentando arrancar ela da cadeira, puxando a Lorena pela cadeira. E ele pediu, saiu do apartamento para pedir socorro. Quando ele voltou, ele já viu o pai, a Lorena continuava sentada, e o pai com a arma na cabeça da Lorena, forçando ela para sair da cadeira. Aí, novamente, o Pedro corre para a varanda para pedir socorro, agora mais desesperado ainda, quando ele ouve o disparo. Então, ele se vira para dentro, ele estava na varanda, ele volta a olhar para dentro, quando ele vê a Lorena já caindo ensanguentada, e o pai com a arma na mão. A vítima relatou em um bloco de anotações e em um blog na internet que sofria agressões por parte do ex-marido. O material foi contestado pela defesa do réu, que chegou a pedir que essa prova fosse retirada do processo, mesmo sem negar que foi a própria Lorena quem escreveu. E nós fizemos, apresentamos o documento original na Justiça, e ficou comprovado que é um bloco íntegro, que nada foi sacado dali, e que exatamente no período de 97 a 98, um lápis temporal de um ano, mais ou menos, que nesse período ela fez os relatos do que ela teria sofrido na mão dele. O cirurgião dentista Milton César da Silva diz que a morte da ex-mulher foi acidental. Ele chegou a fugir do local do crime para não ser preso em flagrante, mas, segundo a polícia, confessou a um vizinho que teria matado a ex-mulher. Esse perito, contratado pela família da vítima, diz que na cena do crime há vestígios que contrariam, segundo ele, a versão do acusado, de que teria agido em legítima defesa. Seria a posição que a vítima assumiu após cair no piso, que não houve modificação, então aquela posição é a posição original. As manchas de sangue foram produzidas, que deram uma série de informações, e a marca de impacto do projeto após perfurar o crânio dela, que ocorreu no piso, ali onde ela estava próxima. O julgamento acontece nesta quarta-feira, a partir das oito e meia da manhã, no Fórum Enoque Reis, e a expectativa é que deva durar entre dois a três dias. Nove anos que a minha mãe não dorme, nove anos que a gente dorme à base de remédio. Então, é necessário, é importante que tenha, tem que ter uma justiça. A Lorena era uma filha amada, a Lorena era uma irmã amada, a Lorena era uma mãe amada, a Lorena era uma amiga amada. Então, não se pode, como minha mãe fala assim, parece que mataram uma barata e ficou por isso mesmo, esqueceu. Mas não, nós não vamos esquecer, né? A gente clama por justiça, pela Lorena e por todas as outras mulheres que aqui no Amazonas sofreram de violência também. Então, a gente precisa, sabe, Marina, acreditar. É isso aí. Luiz, sem tempo agora, vamos aos comerciais, a gente volta já já. Não saiam daí, hein? Tchau, tchau.